olá pessoal tudo bem com vocês né trazendo mais um vídeo para o canal mas antes de iniciar o vídeo eu queria agradecer a todos os inscritos do canal os parceiros também você que não é inscrito que estiver assistindo o vídeo aí né se inscreva para cada dia mais reforçar nosso trabalho e é isso aí e hoje pessoal esse vídeo de hoje eu estou aqui na casa do seu Valdívio seu Valdívio é um grande comprador de latinha e ele tá ali machucando as latinhas aí eu vou interagir com ele aí né aí ele vai falar aí como que é essas compras dessas latinhas ele compra para revender e é isso aí né vou interagir com ele aí ele vai falar melhor como que é essas compras dessas latinhas que ele compra para revender e é isso aí é só acompanhar olá bom dia seu Valdívio bom dia tudo bem seu Valdívio já amanheceu na luta hoje em hoje com certeza o Zé Valdívio agora você vai falar aí para o pessoal como que é essas compras dessas latinhas aí você compra eu sou comprador de latinhas você compra eu compro para te dar uma uma carreta umas levas lá na rua e lá eu vendo tem muitas tem panela tem latinha você é o Zé Valdívio mas é uma carreta assim mas é uma uma um rebocinho um rebocinho né rebocinho é um rebocinho daqui leva vinte sacos vinte sacos né o Zé Valdívio vinte sacos dá com uns quilos vinte sacos vai dar aí os eu vou dar até duzentos quilos é então eu derreto muito aí vinte sacos bem machucadinha ah tá duzentos quilos eu levo até vinte e dois sacos vinte e dois sacos né no reboco no reboco no reboco bota os três sacos dentro da do carro ah e eu lavo bom eu compro aqui a latinha na mão da turma eu pago a cinco reais o quilo você paga a cinco reais o quilo é mas de latinha de latinha e daquele outro alumínio lá de panela é alumínio a panela eu pago a seis reais a seis reais o quilo o quilo já é mais caro mais caro bom agora eu só não posso falar como eu vendo é tá você não pode falar não né não é se eu for falar a turma não quer vender é tá certo é aí você se você paga por eu é por esse preço eu compro as cinco aqui a cinco aí você vai vender um pouco a mais né agora eu não posso falar o tanto que eu vim tá certo eu vou aparecer a latinha que aparecer eu vou comprando tudo vai pagar cinco reais um dia o que aparecer você compra né ó vamos ver aí tá aí pessoal vai mostrar aqui as que ele tem junta já olha aqui é a panela e pessoal aqui as alumínio de de panela ó alumínio de panela panela até janta que tem de bicicleta né bom aqui é é outro material aí é tem a velha parabólica parabólica aqui a alumina de tena parabólica é mas é tudo alumínio né tudo alumínio esse desse esse tipo de alumínio você paga a seis esse não eu pago assim aí você é a cinco reais é eu tenho preço de latinha latinha já panela desse tipo aqui panela aí já paga seis panela já seis né latinha aqui você pagar assim pessoal lá tinha ele paga cinco reais um quilo aí você vai que você vai um cheio aqui em dois quilos você vai é comprando e juntando né e aqui também ó e aqui e aqui e aqui já tem muito tempo não você compra e aí ó ó aí vai mostrar agora e aqui hoje até frio rapaz tem marra aqui essa aqui já tá machucada né é é tênis parabólica seu computador seu computador desse tipo aí eu pago a vinte e cinco a vinte e cinco é aí dá cinco quilos uma parabólica dessa dá cinco quilos dá cinco quilos você já sabe já o preço né já tem o preço já sabe já né já é isso aí pessoal ó ele compra aí da turma aí que chega para vender todo dia chega dois quilos ó de alumina não é todo dia não mas chega direto chega dois quilos um quilo dois quilos um quilo aí sempre quando chega você compra aí você vai ajuntando aí quando você vê que dá uns 200 quilos você pega e leva para vender ó cebola ali é capim da lá para mudar ó pessoal eu tenho até esse cebolinha aqui ó ó esse é o que bacana aí esse aqui é jabuticaba a jabuticaba né olha agora já vem ó tô vendo já tá o pessoal já tá vendo já tá dando fruto ó aqui é a cebola aqui é a cebola aqui é coente aqui é o coente pessoal odeio ó coentinha tá bonitinho tá pronta pra fazer a tempira aí ó cebordinho é pronta mesmo né o que? o coentinha e cadê os bode? não os bode eu acabei com os bode acabou né? mas é isso aí é aí você tava sem tempo né? é sem tempo e essa lenha aí a lenha seca aí é muita lenha aí? é é é é filha olha filha é o coisinha de mamão? é é ela correia tá ali rapaz tá vendo é mesmo? mamão aí pessoal olha e os passarinhos eu não lixo aquele lá ele já tá comendo lá já estão mais belichando lá olha lá tudo tô vendo lá mesmo lá olha a gente ó ah você fala isso aqui né? sim é lá é o coelho eu não posso limpar Você não pode ir lá e arrancar, mas é bom que tem alimento dos passarinhos. Você não pode arrancar, mas tem os passarinhos para alimentar, não é? Oswaldo, e essa caixa de bandeira aí? Aí ele desceu, derrubou ele, mas daqui a dia está bom. Está bom, tá? E aí pessoal, está quase no ponto. E agora ele vai calhar esses anamartais, você colocou a espora, não é? Seu Valdiv, aqui tem de tudo aqui no sítio. Seu Valdiv agora vai me mostrar outras coisas aqui. Né, Seu Valdiv? Ó, Seu Valdiv, aqui tem um quadro aqui na parede, pessoal. Ó, Seu Valdiv. Fala aí pessoal, o que é isso mesmo? Esse aqui é a Avea Maria, minha sogra. É a sogra sua. É a sogra sua. Cunhada, aqui é a Avea. E esse quadro aqui? Esse aí é Riquelázaro. Riquelázaro? É. Tem mais quadro ali ó. Tem. Tem muito tempo que você tem, né? A Ressuração de Lázaro. De Lázaro? É. Esse aqui é Bom Samaritano. O bom Samaritano. Tem muito tempo que você tem isso quase. Aqui é. Aqui faz em mim, deitarei e dormirei. É isso aí. Porque eu sou Tu, Senhor, que faz habitar em segurança no Salmo 48. Esse é o Salmo 48, né? É. Aquilo que anda no esconderijo do aviso. É um bom, é um bom Salmo isso aí. Na casa do Unipotente. Descansará. Isso aí. Ó o Salmo 48 aqui. Esse aí é o bom Samaritano. É rico. Ressuração de Lázaro. Tem muito tempo que você comprou esse? Uns 40 anos que ele vai lá embaixo. Rapaz, tem muitos anos. Muitos anos. Bonita aqui é a vista, ó. Dá uma olhada pra você ver. Aí pessoal, aqui. Bonita aqui é a vista. Né, Salvador? Ó. Essa paisagem aí, ó. Certão aí, ó. Você imagina que você está gostando de morar aqui, né? Poxa. Você morava lá mais longe, né? É, morava na Baixada. Aí você mudou pra Quico Alto. Poxa. Aqui é melhor pra você, né? Poxa, é melhor. Tem acesso de carro. É, sim. Pra que eu só quero lá vira pra você ver. É isso aí. Ô, senhor. Agora vamos finalizar aí o vídeo aí. Vai mandar um abraço pro pessoal que assiste o canal? É. Um abraço aí pra... Meus conterrâneos. É isso aí, né? Que estão assistindo nós aí, né? Assistindo aqui. E é isso aí, pessoal. Vamos finalizar aí o vídeo aí, né? Muito obrigado. E agradecer a todos vocês que vão assistir. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e fui. Tchau.